Ah, o vídeo da Torcida Golaude, deixa eu ver aqui, boa. Fala galera, meu nome é Isadora. É a Zademi, será? Conheci a Torcida através de uma publicação de um dos influenciadores da Olaud, né? Ó, trajado, trajado, trajado. Estava lá, vendo fotos, histórias, e fui olhar o meu, explorar. Olá, meu nome é Júlio Matheus, eu sou daqui do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Comecei a Torcida Golaude através de um reposte que o PH deu, até então comecei. Ah lá, eu divulguei eles. A foto da Torcida, né? E eu achei muito interessante, e fui lá. Que é uma UFC muito delicada, feito com amor e carinho, né? Torcida Golaude. Pô, 300k no Instagram, se tem tanto de seguidor, filho, é porque você não é ruim não, filho. É porque você é bom. Não é à toa que você tem 300k, tá ligado? Rapaziada, pra quem não conhece a Torcida Golaude, rapaziada, é um Insta, tá? Eu acho que a gente tem Twitter também, mas não tenho certeza. Mas lá, mano, quem quiser seguir aí, trapa, dá essa moral, fortalecer, beleza? Lá eles postam tudo sobre os campeonatos que a Laude tá participando. Lá sai tudo, velho, lá sai tudo. E não só a Laude do Free Fire, tá rapaziada? A Laude do LoL, a Laude do Fortnite, beleza? A Laude no FF, a Noize também. Então, mano, acompanha tudo lá, em competitivo e eventos lá. Primeira mão, tudo pra vocês, beleza? Pior que é bom mesmo, mano, eles são foda, velho. Ah lá, eu divulguei, velho. Nossa, tem tempo isso aí. Mano, tem a Torcida Golaude aqui no Insta que posta tudo certinho também os horários. Muito da hora, mano. Então é isso, faz o L. Torcida Golaude, pra quem não sabe, é a melhor torcida do mundo. É a melhor torcida do mundo. Vocês escolheram e o prêmio Banco do Brasil apresenta A torcida Golaude ajuda nos mutirão, nos premiação, nas votação. Ajuda em tudo, mano. Na divulgação. Caralho, Dom Artes. Saudades, Dom Artes. Tem jeito, tropa. É ele, meu partido. Aí, ó. É, ó. É o seu, família. Fecha o tudo. E o Noize. É a equipe da Noize, família. Parabéns, Laude. Vocês são maravilhosos. Doutrinaram muito. Levando aí. E o Noize é o grande campeão. É isso. Parabéns pra nós e meu país. Agora eu quero me encostar. Não cheguei, mas não cheguei. Então... Agora eu tento me atrasar. É, é, é. Vê a minha oportunidade pra vencer na vida. Ainda não cheguei, mas logo vou chegar. É, tem talento, tem futuro. Se não tem, cadê eu estudo. Aprecentei pra quem falava arte de sonhar. Da coroa só saudade. Meu pai falo que faz parte pro menor ser conhecido de norte a sul. Não entendo essa inveja. Agora vem mais um comédia. Falando que vou cair parece desabô. Essa é diferente. Fica pra frente. Muito feliz em ganhar mais um anel. E vou continuar trabalhando muito. Me esforçando no máximo. Pegaram vários momentos. Obrigado a todo mundo aí. Os jogadores que votaram em mim. Tamo junto. Vamos dar aquela conferida. Quem será? Rufam os tombores. O Will! Parabéns, meu querido. Parabéns. É o bravo dos mais bravos. Merecidíssimo, hein? Dá uma double vector. Ad. Quantos Ad? E aí Bora Esse dia foi osso, hein, velho Esse dia foi osso Essa jogada do Cronos foi pique, hein, velho Valeu, Cavalo Olha lá, o Morelo ganhou o sub O Morelo ganhou o sub Ah, é o sub do Cavalo ainda Cavalo amassou A outra representante brasileira é a Laude Um dos times mais populares do mundo dos esportes A Laude ficou em segundo lugar no campeonato nacional E que garantiu a vaga pro Mundial Caraca, foi da hora esse dia aí, mano Foi da hora esse aí, mano Na busca pela classificação e título no campeonato mundial de free Falou da mãe se for na internet Traz o da que bom como a vida mudou Só compra as coisas pra falar o que tem Também vinte e baixa, não te não chegou Mas eu tô ligando que minha mãe com a mãe Desde menor minha mãe me ensinou Aproveite o último último dia Pra valer a pena tudo o que nós passou E a sua conquista também vai ser meia Não ligue pra quem te diminui Sempre tente manter o bom de cara de Caralho, o Mundial foi muito top, né Caralho, os caras do primeiro lugar amassaram, né, mano Quatro buia Quatro buia essa porra, velho Desgraçados Porra, mano Nós já pegamos o segundo lugar pra caralho, velho Esquece Todo mundo sabe quem Os melhores da qualidade Eu saio de frente com o trem E depois faz o mandalão GG Foi da hora a Olimpíada, hein, mano Caralho, a Olimpíada foi da hora, hein, mano Essa música, esse clipe do Gus ficou da hora também, velho Vocês vão ver o clipe que vai sair hoje do Da música da Ananda Que já saiu no Spotify, inclusive E vai sair um clipe do Gusto da música Que saiu há uns dias, no dia Acho que é dia 16 Tá muito top, mano Nossa, é tanta coisa que aconteceu, né, mano Bagulho, acontece muita coisa, mano Não tem, não falta coisa nunca, velho É tanta coisa, velho Ficou foda esse vídeo Se nós lança vira moda De quem Ele ganhou depois um campeonato que rolou Ah, esse foi o do Gab Caralho, velho Muita coisa, hein, mano Muita coisa, velho Você é louco, velho Esse campeonato nós foi o quê? Nós tava segunda e na última partida Nós caiu pra quarta, né Então, nem sei se eu posso falar isso agora Já posso? Então, mano Seja bem-vindo oficialmente a Laude Se é o novo contratado, hein, mano A Augusta cantando Essa é a música nova do Gusto, mano Vai sair o clipe dessa semana Tá muito foda Nossa, é tanta coisa que rola, né, velho Caralho, olhando tudo no mesmo vídeo assim É muito da hora, né, mano Aí a Ananda Que vai sair o clipe dela hoje Agora vai ter uns depoimentos aqui no final, Span E quando eu fui perguntada sobre qual o significado da torcida Então, eu digo com todas as letras e as certezas que é a Ohana A união de uma família Ohana, família Todas as noções Todas as premiações Toda a união que a gente tem, amor Com todos, né Significa pra mim, né A torcida do Laude significa Um afeto, uma coisa de carinho Uma paixão, um amor Porque é tudo feito por fãs, né Sem intervenção da Laude Eles cobrem todos os campeonatos Postam premiações Puxam tirões É uma coisa muito bem organizada Muito bem feita É muito bom mesmo, mano É muito bom a torcida da Goa Laude, velho Continue E pra mim É muita família Muito companheirismo Muito amor Inclusive todas as coisas que acontecem Não só no Instagram Mas tudo que está por trás Toda a dedicação É um amor e um carinho muito grande Que existe, né Então não poderia passar em branco De dizer Beijar aqui Meu feliz aniversário Pra torcida Beijo Faz o L É o filtro do chifre E através deles também Consegui entrar no grupo E criar a amizade Que eu vou levar pra vida toda Que da hora Eu sei que queria agradecer E desejar os parabéns 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 torcida Aí eles conseguem me mandar mensagem Foi mal galera Esqueci, desculpa Quero deixar um salve aí Falar que vocês são fodas E é um prazer ter vocês Dois da gente Obrigado por tudo Tamo junto E que venham muito mais anos aí É nóis Salve, salve Patrofiante Aí o Tai também deu um salve E desejar um parabéns Aí pros seus dois anos Vocês são fodas São pica Tudo de bom aí pra nós Faz o L É nóis É nóis É nóis É nóis Sou muito grato Por que estamos E você não seria possível Obrigado por tanto Mano Torcida Golaude É tipo Tem os FCs Tem os FCs Tem o fandom aí Que Da câmera aqui Que ajuda nas paradas Que segue e tal E que Pô Vota Nos prêmios Assiste as coisas Apoia Sobe hashtag Torcida Golaude É tipo Uma parada Que é muito organizada Tá ligado Eles fazem de uma forma Muito organizada Como se fosse quase um Mano Quase que uma marca Então mano É bem foda É bem foda Se tiver outros Fã clubes Tem que Começar a seguir É A ideia deles Que eles vão somando gente Pra fazer junto Colaborativamente Tá ligado E não uma pessoa só Então todo mundo se ajuda E Muito foda Tá ligado mano Tá ligado mano Obrigado.